da licença vai vai muito eu que sou amiga dela sei disso todo mundo deve saber como é que é se não sabe ver os outros três dois um e bebe água gente olha a situação da maria eduarda é aqui já licença a produção é só o mateus gente só vai tocar na pele a volta do mateus vai me caro dele É isso, velho, que cê tá postando. Mas não vai, rapidinho, vai. Vai lá, Mikael. Vamos usar a preta linda. Ai, que susto, susto. Agora é três. Olha, nem vem. Essa gracinha. Dois de dia. Para, Mikael. Gente, então até mais. Despina por do céu.